E aí galerinha, beleza? Mais um episódio de restauração de bicicleta Essa aqui é uma bicicleta um pouquinho diferente Ela é uma aro 29 Um aro um pouco maior do 26 tradicional Ela é uma considerada uma bicicleta híbrida de passeio E coincidentemente ela é da mesma marca Da bicicleta laranja que eu já fiz uma restauração inicial Então bora lá fazer uma restauração dessa bicicleta Vamos ver os pontos que tem que fazer Esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo com um amigo E como eu falei pra ele, basta ter uma baita de uma caixa de ferramentas como essa enorme Que você faz tudo que é necessário pra manutenção da tua magrela Então bora lá conferir Bom, então vamos fazer a inspeção inicial dela Ela tem uma cor meio metalizada, bem bonita a cor por sinal Não sei se vocês conseguem reparar aqui no reflexo Ela tem pouquinhas marcas de batida O resto do quadro tá tudo inteiro Foi comprado na bicicletaria aqui da região chamada Jandron Bikes Via de regra assim, ela tem o basicão Trio Shimano 18 velocidades Com 3 coroas na frente aqui E 6 velocidades atrás Grupo Shimano indexado, então é bom Bem facinho de trabalhar O que eu notei assim, que tem umas ferrugemzinhas Principalmente nos freios aqui Nos engatos gerais aqui Onde vai o encaixe dos cabos Da onde passa o cabeamento Ela tem um pouquinho de ferrugem aqui Algumas pontas de ferrugem aqui Isso aqui é só limpar É o tipo da bicicleta que foi deixada no tempo Mas fora isso, tá filezinho, viu Ela precisa centrar os aros, ó Quer ver, ó Escute Precisa dar uma centradinha Eu andei vendo aqui nos freios Quando você aciona os freios e o câmbio Tá meio pesado pra movimentar Então significa que toda a graxa que tem dentro aqui Já tá seca Dá até pra ver uns sinais aqui da graxa Que ela tá bem seca Vai ter que engraxar tudo de novo E é isso Um conjunto bem interessante Vamos ver o resultado final Mas essa aqui vai dar bem menos trabalho Quer ver se esse banco aqui é o confortável A bicicleta é realmente de conforto Né Esses pneuzinhos aqui urbanas Que a gente chama Que é pneu híbrido É excelente pra andar na cidade Melhor Melhor opção que tem Pra não fazer tanto esforço E rodar com tranquilidade Sem ter problema de furo e etc Então vamos lá Vamos botar essa Aro 700 aqui 29 e qualquer coisa Pra manutenção E daí eu vou mostrando aí Os detalhes Gerais Aí rodinha já tá aqui no No stand Eu já tirei a parte de roda livre Né O freewheel Uma coisa que eu reparei É que aqui não tinha absolutamente Nada de graxa Nada, 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 nada E a graxa que tem aqui dentro do cubo Dá pra ver ali Ela tá bem ressecada Ele tá gerando um pouco de resistência De rolagem Então vamos ter que desmontar tudo E montar tudo de novo Mas vai ficar Filezinho Então ó Comecei o desmonte dos cubos Pra ver como é que tá A situação das esferas E tudo mais Uma coisa bem curiosa Desse conjunto aqui É isso aqui ó Deixa eu pegar com alicate As esferas são encapsuladas Então ela vai menos esferas Até que o normal Mas elas vão dentro desse cartucho Mas isso aqui é só um detalhe O maior detalhe tá aqui ó Por que a gente tem que abrir Tá vendo ali dentro Aqueles pontinhos Aquilo ali é ferrugem Então você tem que limpar bem E etc Porque A superfície irregular ali Vai começar a gerar Um desgaste prematuro Então vamos dar um tapa Nesse cubo aqui Vou pegar esse aqui ó A outra parte Pra vocês verem ó Vou dar um papinho geral aqui E vamos deixar tinindo Pra poder rodar muito Muita quilometragem Então turma Essa aqui é a terceira magrela Pra fazer a reparação Uma magrela Canadense Da marca Triumph Ela é bem boa Mas como sempre né Pra variar né O pessoal deixa No tempo e tudo mais Ela tá bem arrebentadinha Com relação a ferrugem Mas assim O estado de conservação dela Tá relativamente bom Tirando a ferrugem Que é bem fácil tirar ó Como vocês podem ver aqui ó Que é fácil tirar essa ferrugem Vou abrir os miolos dela Que deve estar com graxa seca Pra variar também né Dar uma regulada geral Engraxamento geral E vai ficar nova de novo A única coisa que faltou nela aqui Que realmente vai precisar comprar É só um cabo de câmbio ó Estourou aqui E a pessoa no relaxo Nunca trocou né Daí a criança Provavelmente Pra não sofrer na pedalada Eles colocaram Na maior margem possível aqui E na menor coroa Ali na frente Mas vamos deixar tudo arrumadinho Pra funcionar tudo Vai ficar filé de novo Vamos acompanhando aí O desenrolar Dessa manutenção Bom A primeira parte né Que é Já vou de cara Já desmontando A parte de trás E catraca E tudo pra ver Como é que tá a situação Dos cones aqui E eu queria mostrar Uma coisa pra vocês ó Isso aqui é um cone Com graxa velha Não sei se vocês conseguem ver ó A graxa na verdade Original É essa coisa mais amarronzada Aqui Esse negócio amarelo Na verdade é graxa com água Vocês podem ver as esferas ali ó E isso aqui não dá lubrificação nenhuma Mas é normal Quando você compra uma bicicleta Assim De baixo custo Ela não vem com graxa boa Então tem que usar uma graxa De produto De equipamento pesado Como essa né Que é Heavy dirty grease Ou graxa náutica Que esse tipo de graxa aqui Ela é hidrofóbica Ou seja Caiu água Não vai acontecer o que acontece aqui Da graxa ficar diluindo Ela se mantém E continua protegendo Então esse é o objetivo Dessa Dessa revisão geral Aqui Que é dar longa duração A parte de rodada Da bicicleta E vamos ver aí Como é que está o resto Mas por enquanto está de boa Está dentro do esperado Então galera Agora que as rodas estão tudo prontinha Precisa mexer em todo o cabeamento Aqui para dar uma engraxada E tudo mais E como eu falei para vocês O câmbio aqui O cabo do câmbio estourou Não tem nem a proteçãozinha O cabeamento Para passar E além disso Daí tem duas pastilhas De freio traseiro Que pelo jeito De freio traseiro Foi a mais utilizada Tem que usar até o osso E tirar um Mas a sorte Que eu tenho Essas peças Tem aqui duas pastilhas Novinhas E ainda tenho Deixa eu pegar Aqui para cima Uns cabinhos Sobressalente E cabo de aço E protetor de cabo Da minha outra bicicleta Do meu último desmonte Então tenho tudo aqui Não vai precisar Gastar um tostão Fora as pastilhas Do freio Que daí é Baratinho E esse aí Eu já tinha Então daí Não vai precisar Nem correr atrás Comprar agora Beleza Vamos começar A montar tudo Limpar bem E fazer mais Uma criança feliz A galera Aqui é braba No pedal Vai dar tchau Para o videozinho Como é que ficou Com a bicicleta Marcel Dá o testemunho Aí Tá ótimo Ó lá As meninas também Estão andando Com as bicicletas Restauradas Lá E lá Isso aí Vamos aproveitar O verão Vamos pedalar Tchau 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 Tchau